Olá, bom dia. Apesar da pandemia, a balança comercial brasileira registra superávit histórico para o mês de setembro. Produção industrial tem alta de 3,2% em agosto. E veja também, prorrogado o prazo para inserir foto no sistema do Enem. A data agora vai até 8 de outubro. Hoje é sexta-feira, 2 de outubro de 2020. O Brasil em dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro indicou o desembargador Cássio Nunes Marques para assumir a vaga de ministro no Supremo Tribunal Federal. Vamos então agora ao Palácio do Planalto conversar com a repórter Gabriela Noronha. Ela traz ao vivo para a gente as informações. Oi, Gabi, bom dia. Olá, Renata. Bom dia, um bom dia a todos. É isso mesmo. A indicação foi publicada na madrugada desta sexta-feira na edição do Diário Oficial da União. Cássio Nunes Marques é o indicado pelo presidente para assumir a vaga de ministro no STF no lugar de Celso de Mello, que antecipou a aposentadoria. Cássio Nunes é o atual desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Mas para assumir o cargo, ele deve ainda passar por uma sabatina no Senado, como estabelece a Constituição Federal. Renata. Gabriela, o presidente Jair Bolsonaro também se acionou uma lei aí que cria o Cadastro Nacional de Condenados por Estupro, é isso? Isso mesmo. Olha, em setembro, o Senado já havia aprovado esse Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Estupro e agora o presidente sancionou essa lei que prevê cooperação entre União e Estados para validação, atualização de dados e acesso a banco de informações. Nesse cadastro deverá conter informações como endereço, características físicas do condenado por estupro, impressões digitais, fotos e trabalho que exerce se cumprir a pena em liberdade. Volto com você no estúdio, Renata. Tá certo, Gabriela. Obrigada pelas suas informações. E o presidente Jair Bolsonaro esteve no Agreste Pernambucano nesta quinta-feira. Em São José do Egito, inaugurou mais uma etapa do sistema adutor do Pajeú, que vai levar água do Velho Chico para 15 municípios do sertão. Quem tem água na torneira todo dia até se esquece das dificuldades que muitos brasileiros ainda passam, principalmente os que vivem em regiões do sertão nordestino. Por isso, o investimento de 245 milhões de reais, feito pelo Departamento Nacional de Obras contra a Seca, o DENOX, será vital para a população do semiárido pernambucano. Algumas cidades, nós tivemos a felicidade de ter os assuntos e ter pego recarga nesse período de chuva. Mas outras cidades por aí, realmente, Santa Terezinha, também aqui em Pernambuco, está no colapso. Tão importante que o próprio presidente Jair Bolsonaro foi até o município pernambucano de São José do Egito, de 33 mil habitantes, para inaugurá-la. A questão da água. Isso é vital para nós. A gente vê no semblante do nordestino, quando chega a água, parece que ele ganhou na mega cena. E é verdade! Ganhou sim! E já há previsão para uma outra etapa da obra. Vamos iniciar brevemente, já está contratada a segunda fase dessa obra, com mais de 200 milhões de reais, que vão permitir que 10 cidades, 5 em Pernambuco e 5 na Paraíba, também recebam água nas suas torneiras. A expectativa é que com a nova adutora do PGEU, bombeando água desde o eixo L da transposição do Rio São Francisco, a vazão aumente para até 480 litros de água por segundo. Essa também é a expectativa de moradores deste bairro, aqui de São José do Egito, que esperam agora não ter que passar mais pelo racionamento. Todos os dias não tem, né? Como eu falei, vamos dizer assim, quando fecha para aqui, aí vai botar para outra rua. Aí fica faltando aqui 2, 3 dias, mas de toda semana sempre sempre aparece. A gente tem que se virar nos 30. No dia que chega a água, você tem que lavar roupa, porque se você for fazer faxina, aí você não aproveita a água. E em Sertânia, também em Pernambuco, o presidente Jair Bolsonaro conheceu mais uma estação de bombeamento do projeto de integração do Rio São Francisco. As obras da estação de bombeamento estão avançadas. Elas fazem parte do ramal Agreste, do projeto de integração do Rio São Francisco. O objetivo aqui é fazer a água subir 220 metros, o que equivale a um prédio de 70 andares. Quando a obra for concluída, em julho do ano que vem, 2 milhões de pessoas de 68 municípios receberão água do São Francisco. O rio está a 260 quilômetros daqui. O presidente Jair Bolsonaro veio ao sertão pernambucano conhecer a construção. Recebeu informações, conversou com engenheiros e tirou fotos com operários. Desde que assumiu, ele já repassou mais de 900 milhões de reais para o projeto de integração, o que equivale a mais da metade do valor total da obra, que deve beneficiar 12 milhões de pessoas. Pessoas que vão sair de uma condição de seca para uma condição de desenvolvimento. Grandes cidades também vão ser beneficiadas, e não só o sertão. Como Campina Grande, que já foi beneficiada pelo Eixo Leste, e assim como a Grande Fortaleza vai ser beneficiada pelas águas do Velho Chico. Apesar da pandemia do coronavírus, a balança comercial brasileira apresentou um resultado histórico para o mês de setembro. A balança comercial, que é a diferença entre o que é exportado e o que é importado pelo Brasil, registrou mais um superávit em setembro. O maior para o mês desde o início da série histórica, em 1997. No período, as exportações superaram as importações em 6,2 bilhões de dólares. O que temos observado é um volume, mesmo com uma crise, uma demanda mundial em retração, é um volume crescente da exportação brasileira. O destaque vai para o setor agropecuário, que apresentou alta de 3,2% nas exportações em setembro. Os produtos mais exportados foram a soja e o milho. O ano até agora foi muito forte para o setor agrícola, com exportações especialmente de soja, com meses muito fortes em março, abril e maio. Isso fez com que a exportação fosse acelerada e nós já praticamente vamos fechar setembro com 80 milhões de toneladas exportadas, o que é um recorde. A previsão é que o Brasil feche o ano com saldo positivo de 55 bilhões de dólares na balança comercial, 14,4% superior ao ano passado. E a produção da indústria nacional teve alta de 3,2% em agosto na comparação com julho. Mesmo com quatro altas consecutivas, o indicador ainda não eliminou a perda de 27% acumulada entre março e abril no início da pandemia. A produção de veículos teve a influência positiva mais relevante. 240 mil produtores rurais podem renegociar as dívidas do crédito rural com a União. É o programa de retomada fiscal do governo, que facilita a regularização de débitos na dívida ativa. A grande novidade do programa foi a inclusão do setor agropecuário, que pode beneficiar até 240 mil produtores rurais, além dos pequenos empresários inscritos no Simples Nacional. Neste caso, mais de 1 milhão e 300 mil empreendedores poderão ser beneficiados. Até o momento, foram fechados quase 80 mil acordos de refinanciamento, que envolveram 275 mil débitos no valor de quase 30 bilhões de reais. Qualquer pessoa, seja física ou jurídica, pode se candidatar. A transação tributária, me parece que, diferentemente do Refis, ela não desestimula o contribuinte que tem condições de honrar o seu compromisso a honrar o seu compromisso, o seu compromisso com a sociedade pelo pagamento de tributos. Mas, ao mesmo tempo, ele possibilita àqueles que realmente estão em condições de dificuldade que possam ter um tratamento diferenciado. O programa permite a redução de até 100% dos juros, multas e encargos, além de aumentar o prazo para a quitação das dívidas. Assim que ele preenche as informações, o próprio sistema já calcula e, imediatamente, ele já recebe as modalidades aderentes à sua condição. Os interessados podem ir a uma unidade da Procuradoria da Fazenda Nacional ou acessar o formulário via internet. O prazo para adesão vai até 29 de dezembro deste ano. As agências da Caixa vão abrir neste sábado para o pagamento do auxílio emergencial e do saque emergencial do FGTS. Vamos ao Rio de Janeiro. O repórter Maurício de Aumenta conta para a gente os detalhes. Maurício, bom dia. Quantas agências vão funcionar amanhã? Bom dia, Renata. 770 agências da Caixa vão abrir em todo o Brasil. Só aqui no Rio vão ser 76. Elas vão funcionar das 8 horas da manhã ao meio-dia para atender exclusivamente 9 milhões de beneficiários do auxílio emergencial e do saque emergencial do FGTS. No sábado, o auxílio emergencial vai ser acreditado para 4 milhões de brasileiros que nasceram no mês de maio. Já quem nasceu em junho vai poder fazer o saque do FGTS. 5 milhões de trabalhadores vão ser beneficiados. Ao todo, o governo federal está disponibilizando 5,8 milhões de reais. E a Caixa faz um alerta. Não é preciso chegar nas agências antes do horário da abertura, porque todas as pessoas vão ser atendidas. O calendário de pagamentos do auxílio emergencial e do saque emergencial do FGTS segue até o fim do ano, sempre respeitando o mês de nascimento. Renata. Obrigada, Maurício, pelas suas informações direto do Rio de Janeiro. E olha, aposentados e pensionistas do INSS poderão comprometer até 40% do valor do benefício em empréstimos consignados. Até então, o teto era de 35%. Uma medida provisória ampliando essa margem saiu hoje no Diário Oficial. Fica mantido o percentual de 5% para uso de cartão de crédito na modalidade saque. O novo limite de 40% valerá para empréstimos concedidos até 31 de dezembro. Inscritos no Enem terão até o dia 8 de outubro para inserir a fotografia pessoal no sistema. O prazo foi prorrogado por mais uma semana. Quem já anexou a foto não precisa alterar. Outras informações na página do participante O Brasil registrou queda de 11% na curva de casos confirmados de Covid-19. Mais de 4,2 milhões de pacientes estão recuperados da doença. Desde o início da pandemia, o governo federal destinou a estados e municípios R$ 44,2 bilhões por meio de créditos extraordinários para reforçar o combate à Covid-19. Até o momento, o Ministério da Saúde distribuiu 11.165 ventiladores pulmonares e habilitou 13.972 leitos de UTI exclusivos para pacientes com Covid. Também foram distribuídos 280 milhões de equipamentos de proteção individual a todas as unidades da federação, como luvas e máscaras. Outros R$ 2 bilhões foram investidos em mais ações de enfrentamento à Covid-19. Quatro vacinas estão em teste no Brasil na fase de pesquisa clínica, que é a última etapa antes de avaliação por parte da Anvisa e posterior liberação à população. Recentemente, o Brasil aderiu ao COVAX Facility, um mecanismo criado pela Organização Mundial de Saúde para assegurar acesso justo e equitativo de todos os países a futuras vacinas para a Covid-19. Todas as vacinas que estão sendo testadas hoje na população brasileira, elas estão sendo acompanhadas pela Anvisa, foram autorizadas e estão sendo acompanhadas. O nosso desejo maior, e é a preocupação da Anvisa também, acima de tudo é a segurança que esse medicamento vai trazer à população brasileira. Obviamente, também com a efetividade, a eficácia na imunogenicidade, que vai ser a proteção de cada cidadão que vier a ser vacinado, quanto ao coronavírus. E por falar em vacina, o Ministério da Saúde lança hoje a campanha nacional de vacinação para atualizar a caderneta infantil. Essa informação você acompanha ao longo da nossa programação. A gente fica por aqui, nos acompanhe também pelas redes sociais. Um ótimo fim de semana para você, nos vemos na segunda-feira. Até lá! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto